Minha música, no portal da Zandesinha A te formação que importante, tu não tem Você é quem pra fazer frente? Jô, 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 jô Forçados zandes com microfone sopa grande Você quem faz competir Ajuda melhor você em pedir Mestreia com o microfone Doerterrompe a lon Esse estilo meu tem uma start E pusei que padrôn Você quem para fazer Plantательно Você quem para fazer Plantательно Você quem para fazer PlantCrunch Você quem para fazer Plantös Você quem para fazer Plant wing Você quem para fazer Plantìn Você quem para fazer Plantinton Você quem para fazer Plant� sed gradient Hoje o fósito é Vict Legal Hoje eu vou te educar 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 Suega arrogante Flow picante Aridamente irritante Adiante Adiante charme crocante Presença que garante Corpo elegante A deformação importante Você quem pra fazer frente Você filho respeita minha patente Se eu mandar subir você sobe Se eu mandar baixar você baixa Vê se baixa, guarda e relaxa Guarda no pente, caixa, baixa Meu motor é quatro vezes quatro Nesse parco tá o válido, você é quatro Você quem? Você quem? Você quem? Você quem? Tu és filho Meu, meu Você quem pra fazer frente 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 Meta açúcar no quitados No quitados Meta açúcar 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 no quitados